No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 sites para você que é iniciante no mercado de freelancer. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Israel Lodge, e nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 sites para você que quer começar como freelancer. Mesmo que você seja um total iniciante, que você nunca realizou uma tarefa ou fez apenas alguns pequenos trabalhos aqui na internet, eu vou mostrar quais os melhores sites para você começar. Esses sites são sites de micro tarefas. Para você que está iniciando, esse tipo de site é fantástico, porque são tarefas bem rápidas, tarefas de 5 a 10 minutos, bem curtinhas, e você vai ser recompensado por cada tarefa dessas. E é por isso que eu indico esse tipo de site, porque são tarefas bem simples, e mesmo que você nunca tenha feito um trabalho aqui na internet, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Além de tudo isso, esses trabalhos servirão para você ganhando experiência, para poder pegar trabalhos cada vez maiores, e que pagam muito mais. Então, vamos direto aqui para a tela do meu computador. O primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o PickWorkers. Aqui no PickWorkers, pequenos shows, grandes resultados. Então, aqui como freelancer, você pode trabalhar fazendo pesquisas, escrevendo críticas honestas, testando aplicativos, ou escrevendo um artigo. O PickWorker é um mercado online que conecta freelancers de todo mundo com proprietários de empresas. Empresas que precisam de outras pessoas para ajudá-las a apoiar o seu trabalho, procuram o PickWorkers. Aqui eles podem contratar trabalhadores para trabalhos fáceis e rápidos. Também aceitam pagamentos com criptomoedas e direto no seu Paypal. É assim que funciona. Selece um emprego, você vai selecionar aqui no seu dashboard, quando você fizer o cadastro, os trabalhos, as micro-tarefas disponíveis. Você vai ver aqui do lado os valores que pagam por cada tarefa. Se você vai concluir, você vai ser pago por essas tarefas. Você vai enviar as provas que fez a tarefa e vai ser pago. O PickWorker é muito simples, paga direto na sua conta do Paypal. É um site muito indicado. E você vai ter aqui uma taxa de sucesso muito grande. É mesmo, é? Aqui no Toloka, você vai ganhar dinheiro completando tarefas simples online. Comece a ganhar dinheiro. Então, basta clicar aqui e fazer o seu cadastro. É muito simples. Ganhe dinheiro completando tarefas simples online. A Toloka dá você a oportunidade de ganhar dinheiro online. Executando tarefas simples que os computadores não podem fazer. Como analisar e classificar conteúdos, por exemplo. Você verifica um site que corresponde a uma consulta da pesquisa contra imagens. Compare imagens, ajuda a categorizar produtos. É fácil. Com a Toloka, basta escolher a tarefa, concluir e ser recompensado. Tudo o que você precisa de um computador ou de um celular, com acesso à internet e algum tempo livre. Aqui ele vai mostrar o tipo de tarefa, né? Comparação novelada de imagens. Avaliação de uma página na web. Ou de um vídeo relacionado a um consulta de pesquisa. Relevantamento de campo. Verifique pessoalmente quando determinada organização está fechada. Ou se mudou seu horário de expediente. Desempre um papel de cliente misterioso e deixe comentários. Pesquisa de informações online. Conte o site oficial de uma organização. Encontre os detalhes que faltam na página do produto. E colete fotos de um tópico específico. Então, o começo é rápido. Você vai receber 5 minutos para se inscrever. É totalmente grátis. Você escolhe a tarefa que quer fazer no seu computador ou no seu celular. Lê as instituições e conclua as tarefas. Ganhe dinheiro na sua conta online. E você pode sacar o seu dinheiro no Paypal, no Skrill, no Money, Papara e no Payoneer. Aqui no MicroWork, semelhante aos dois sites, você também vai ganhar fazendo tarefas, micro-tarefas. Então, você vai poder fazer mineração de dados, enquetes, moderação de conteúdo, transcrição de imagem, transcrição de álbum, anotação de dados, enquetes, análise de suprimentos, tradução, mercado de dados, análise de sentimentos, enquetes, transcrição de imagem. Então, tem várias tarefas. Aqui são modelos de teste. Então, eu já vou te ensinar como fazer cada um dos testes. É muito simples. Basta você fazer o cadastro. Vai ter todos esses modelos aqui. Essas são opções de teste para você fazer. Para você realizar as micro-tarefas e ganhar o seu dinheiro aí na conta do Paypal. O MicroWork é um site que o pessoal utiliza muito aqui na internet. Tem muita pauta de pagamento. É um site muito simples e fácil de usar. É claro! Aqui no RemoteSk, você vai ganhar dinheiro realizando tarefas online em parte de casa. Juntos a nossa comunidade, com mais de 240 mil participantes, comece a ganhar hoje. Então, aqui no RemoteSk, você também vai fazer micro-tarefas. Você vai aprender facilmente, vai concluir as tarefas e vai ser pago. E você vai receber no Paypal ou na ITM. Com base na sua qualidade e número de tarefas concluídas. Então, também é um site muito simples de fazer o cadastro. Tem as dificuldades, né? A dificuldade, o valor. Quanto mais difícil a tarefa, mais você vai ganhar. Tarefa simples, você vai ganhar menos. Aqui, por exemplo, essa aqui é só empadrar. Aqui as duas imagens. Aqui já é outro tipo de tarefa e aqui é outro tipo de tarefa. Então, você pode trabalhar em qualquer lugar, no horário flexível. Você pode criar uma conta no RemoteSk, visitando a página. Depois disso, você poderá se juntar a nós. É muito simples, com a conta do Facebook ou Gmail. Você pode usar o celular. Você vai receber... Se receber uma mensagem de erro, pode ser só um problema na configuração do Facebook. E vai pagar aqui direto na sua conta do Paypal. O último site que eu vou mostrar para vocês hoje é o Raio Micro. Aqui no Raio Micro, você vai encontrar tarefas simples e vai ganhar dinheiro real. Dinheiro extra com pequenos trabalhos que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo. Então, você vai fazer aqui o seu cadastro. Você pode também baixar o aplicativo no Google Play ou na Apple Store. E como funciona? Você se cadastra, você se candidata aos trabalhos. Quando você concluir as tarefas, você será pago. As tarefas aqui na Raio Micro são... Cada exemplo de qualificação desbloqueou uma nova tarefa para você realizar. Alguns dos exemplos são... Desenham a caixa ao redor do objeto, categorizam uma cena de uma imagem, transcriam um áudio e um texto, acompanham o mesmo objeto nos quadrados do vídeo. E as tarefas são pequenas startups, universidades, empresas maiores, que vêm até nós resolver um grande problema. Para descobrir, comprimir discursos de olhos, formar vídeos pesquisáveis e concluir veículos autônomos. Então, os trabalhos são bem simples. Categorização, você vai organizar dentro de quadrados os objetos. As caixas delimitadoras, você vai delimitar o tamanho da imagem. Você vai transcrever textos, transcrição de áudio, você vai transformar o áudio em texto. E segmentação semântica, classifique cada pixel em uma imagem. Então, você vai classificar os pixels nessa imagem. Então, o Raio Micro também é um site muito bom, está no mundo todo, tem muitos depoimentos. Você precisa apenas fazer sua conta, é muito simples. E você vai receber o dinheiro na sua conta do Paypal. Então, se você gosta desse tipo de assunto, eu preparei aqui também para vocês um vídeo com os top 10 sites de pesquisas remuneradas que estão pagando para você ganhar dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.